Música Luxo, bom gosto e sofisticação são sinônimos da nova loja, a Daniela Fazan, ela que está reinaugurando essa loja aqui em Mirassol. Primeiro quero te dar os parabéns, uma loja maravilhosa, uma arquitetura aqui dentro que deixa a gente mais à vontade, mais intimista, uma loja clean. Eu queria que você contasse para a gente começar esse nosso bate-papo, essa sua trajetória nesse ramo da moda que a gente estava conversando antes, já fazem sete anos, né Dani? Isso, faz sete anos que eu estou no ramo da moda, comecei com a loja física e vi a necessidade de montar uma loja online, de acordo com a necessidade das minhas clientes que começaram a me seguir através das redes sociais e queriam adquirir os meus looks. Então eu comecei a ter mais opções para as clientes online, começou a acontecer. E hoje nós temos um site que nós vendemos para todo o Brasil, vendemos para o exterior e cada cantinho desse Brasil tem uma Daniela Fazan. Eu acho que essa pandemia ela veio para a gente pensar em outras coisas, para a gente se reinventar, acho que para você também com certeza foi uma grande vitória na sua vida também. Esses dois anos você construiu o seu site, esse site está vendendo no Brasil inteiro, até fora do Brasil, e você construiu reinaugurando essa sua loja também que está maravilhosa. Sim, foi um espaço curto, mas um caminho bem gratificante, né? Foram dois anos assim, eu já trabalhava no online e durante a pandemia só veio afirmar esse momento, que eu acreditei, né? Fiz ali a minha aposta no online e durante a pandemia só veio firmando esse investimento que eu tinha feito. Ficou ainda mais essa sua afirmação que você tinha nesse online? Sim, em dois anos nós vimos a necessidade de crescer, além do nosso estoque, né? Também a loja física, porque aí com a divulgação da internet, do Instagram, propriamente dita, nós começamos a chegar nas clientes também das regiões aqui. Então, São José do Rio Preto, Jaci, Bálsamo, Neves, as clientes começaram a ver, a seguir a loja pelo Instagram, ver que a loja ficava próximo, né? Das suas localidades e começaram a vir na loja. Então nós vimos a necessidade de ampliar também o nosso lugar físico, além do online. Vamos falar um pouquinho das peças que vocês têm aqui na loja, tanto na loja física quanto na online. São de muito bom gosto. É você que escolhe cada peça, cada detalhe daqui? Muito obrigada, primeiro. Sim, algumas peças são confecções nossas. Nós desenvolvemos junto com os nossos fornecedores, mas a maioria das peças são escolhidas a dedo mesmo. Em cada cliente, né? Em cada cliente. Na cliente que é mãe, na cliente que tem uma faixa etária mais jovem, mais teen. Então nós conseguimos atender todos os públicos, né? Tanto a filha quanto a mãe. Então hoje nós temos vários clientes que vêm para comprar, vem a mãe, vem a filha, vem a prima. A loja hoje consegue atender um leque amplo de estilo, digamos assim. Porque tem para todos os gostos. Acho que esse é um grande diferencial, que vocês conseguem atingir todos esses tipos de público. A gente vê também que vocês não têm só a parte de roupa, tem os acessórios, tem as bolsas também, né? Sim. Nós temos também calçados. A loja foi inaugurada, então nós não conseguimos fazer a coleção de outono e inverno. Mas nós temos calçados também, então a cliente já sai daqui pronta com o look, com os acessórios, com o calçado toda linda. A gente estava conversando antes, mas acho que é uma dúvida de muitas mulheres, de muitas pessoas. Quando a pessoa compra uma roupa no site, a roupa não ficou de acordo com o tamanho dela, ela pode trocar pelo site também? Sim, ela pode efetuar a troca. A cliente que compra online, primeiro nós tentamos, se atentamos a todos os detalhes, de colocar todas as medidas no site. Para a cliente, na hora que efetuar essa compra, ela tirar as dúvidas com as suas medidas, com a peça que ela está adquirindo. A partir do momento que ela adquire, ela chega lá, ela prova, não dá certo, ela pode efetuar a troca durante 30 dias. A primeira troca é por nossa conta, então para poder deixar a cliente mais confortável ainda na hora de comprar online. Porque é sempre uma compra no escuro, né? A gente compra sem saber o que chega. Então a gente tenta agradar a cliente ao máximo, para que ela tenha uma surpresa na hora de receber a sua compra. Parabéns para você, para a sua loja, muito sucesso. E vamos fazer um convite para todas as mulheres de Mirassol e de toda a região, e as pessoas que são de fora aqui da nossa região, para comprar também pelo site. Venham conhecer a loja. Nós ficamos localizados aqui em Mirassol. Atendemos toda a região. Agora nós estamos com uma loja ampla, para poder atender melhor vocês, com mais conforto e qualidade que vocês merecem. Hoje o programa Bárbara Caram veio conhecer um pouquinho mais sobre o estúdio Marília Bega Pilates, que esse ano de 2022 completa 10 anos. O meu lado é a Marília, ela que vai contar um pouquinho para a gente dessa trajetória vitoriosa. São 10 anos, né Marília? Isso. É muito orgulho em estar completando 10 anos já na história do Pilates em Rio Preto, né? E poder estar trazendo esse método que traz tanto benefício e traz qualidade de vida para todo mundo, né? Porque é um método muito completo. Então assim, a gente consegue atender desde idosos, com limitações físicas, com dores e tudo mais, até adolescentes às vezes com problemas posturais, até às vezes pessoas que querem procurar mais qualidade de vida, mais como manutenção de uma atividade física. Então a gente tem uma gama muito grande de exercícios e de acessórios, de equipamentos, e a gente consegue atender de forma muito legal. E é muito gostoso nesses 10 anos você conseguir acompanhar a evolução das pessoas, né? Como a gente tem um resultado legal em alívio de dores, principalmente nas costas, a gente tem muita indicação de pessoas às vezes que vêm com indicação médica mesmo. E daí com a prática a pessoa consegue melhorar e ir evoluindo, e muitas vezes até chegar num, virar um cliente avançado, um aluno avançado, e ficar porque gosta e ficar para uma manutenção de qualidade de vida mesmo. Então é muito prazeroso, assim, é uma satisfação estar completando 10 anos aqui no estúdio. Marília, explica um pouquinho pra gente de como são as aulas de pilates. Aqui a gente está numa sala que vocês fazem o pilates com os aparelhos. Isso. Aqui no estúdio normalmente a gente trabalha meia hora no solo e meia hora nos aparelhos. Então no solo a gente tem tanto a prática só nos tatames mesmo com o próprio corpo, como a gente usa alguns acessórios, como bola, rolo, meia lua, várias coisas. E depois normalmente a gente vem para os aparelhos, e nos aparelhos normalmente a resistência é dada pelas molas, né? Uma resistência progressiva que é diferente de pezinhos isolados, né? A não ser algumas pessoas que não têm indicação para ir no solo, a gente fica direto nos aparelhos, mas em geral a gente faz essa mesclagem de solo e aparelhos. As aulas, elas são individualizadas ou elas também podem ser em grupos? A gente tem a opção de individual e a gente tem a opção de grupo. No grupo a gente coloca no máximo 4 pessoas por instrutor, e dessa forma, mesmo dentro do grupo, a gente consegue fazer uma aula individualizada. Personalizada para cada indivíduo, né? Isso. A gente consegue dar atenção, todas as nossas instrutoras são fisioterapeutas, e a gente consegue direcionar de forma que cada aluno se beneficie da aula, ainda que ele esteja fazendo dentro de um grupo. Marília, conta um pouquinho para a gente como que são as aulas para gestantes. A gente sabe que muitos obstetras, eles indicam o pilates até para o futuro, para o parto dessa mulher. Sim, com certeza. Na gestação, a gente tem várias mudanças no corpo, né? Desde, assim, aumento da elasticidade, como mudança de centro de gravidade. Então, é comum que as gestantes venham a ter dor, desconforto, principalmente nas costas, no quadril. Então, é muito interessante a prática do pilates para aliviar tudo isso, para a gente dar uma melhora de consciência corporal, dar uma melhora de mobilidade, fortalecimento até, porque depois vai ter que ficar carregando o bebê, né? Vai ter que amamentar, preparar para esse pós-parto. E também, quem tem interesse, muitas vezes, no parto normal, o pilates ajuda muito, né? Porque precisa de uma preparação, de um fortalecimento específico. Então, a gente tem um trabalho também direcionado para essa área de gestante. E ele é indicado até o finalzinho da gestação? Sim. Quem indica é o obstetra, então a gente sempre precisa ter a liberação médica. E pode fazer até nascer. Eu mesma fiz na semana que meu filho nasceu, eu estava fazendo. E a gente, lógico, que vai adaptando, né? Conforme a fase. Então, no finalzinho, a gestante já está mais cansada, então a gente vai pegando um pouco mais leve, vai dando esse alívio, né? Então a gente consegue ir até o final para dar uma qualidade de vida na gestação toda. A nossa equipe atualmente é composta por três fisioterapeutas, que sou eu, a Marília Bega, Lara Kfouri e Jéssica Menezes. E quem tiver interesse em vir conhecer o nosso trabalho, é só ligar para a gente que a gente vai ter o maior carinho em atender vocês. Hoje o programa Bárbara Caramba e até a BTO Odontologia, a gente vai conversar com a cirurgia dentista, a doutora Bruna Almeida, sobre a toxina butolínica, mais conhecida como Botox, queridinho de todos os homens e de todas as mulheres. Doutora, explica um pouquinho para a gente o que é a toxina butolínica. Primeiramente, Bárbara, é muito gratificante ter você aqui conosco pela segunda vez, que isso já mostra que é algo que você já gostou do meu trabalho e eu me sinto honrada por isso, tá? A toxina nada mais é do que o tipo A, que neste caso nós trabalhamos e aqui na BTO a gente só trabalha com a marca Botox mesmo. Existem várias marcas e ela é nada mais do que uma bactéria que ela faz a paralisação das rugas estáticas e ela vai deixar uma hidratação na pele e vai ir tanto pode ser para a área de prevenção como para a área das rugas mesmo na paralisação. Depende de cada caso e cada rosto. E quando o tempo em média dura o Botox, esse efeito que a gente espera para ele de paralisação? De três meses até seis meses de cada organismo. Lembrando que cada ser humano, ele é único e não é forma de bolo. Então isso varia muito de cada pessoa para a pessoa. Doutora, explica um pouquinho para a gente. O ano passado a gente fez o Botox, foi no finalzinho do ano. Você já conhecia a minha pele, a gente não precisou fazer o retoque. Mas com outras pessoas ele é necessário? Não é que ele é necessário, é que eu trabalho com menos é mais. Porque tem muitas, né? Tem várias, assim, as pessoas chegam que elas não querem que deixe o rosto totalmente esticado. É difícil, né? Elas buscam algo natural. Então aí para trazer o natural, a gente precisa trabalhar com menos é mais. E aí eu trabalho com a parte do retoque que na realidade é uma reavaliação. Não que seja necessário aplicar novamente. Igual você. Nós não estamos fazendo porque ficou muito bom e também porque você está grávida. Sim. Porque grávida, como não tem nenhum tipo de estudos, então a gente não pode colocar. Não é que não possa aplicar, porque como não tem nada comprovado cientificamente, a gente não pode fazer. E eu trabalho com tudo comprovado por artigos cientificamente. Não é à toa que eu fui até para Boston fazer estudos para estar aqui trabalhando com a parte da harmonização orofacial. A grávida, então, ela não pode fazer nenhum tipo de procedimento mais invasivo no rosto? Nenhum, porque não tem estudos para isso. Depois de quanto tempo ela pode voltar ao consultório para começar a fazer esse procedimento novamente? Somente depois que ela parar de amamentar. Porque não tem estudos. Porque querendo ou não, o leite também transmite tudo que está no seu corpo. Obrigada, doutora. Muito obrigada a você. O Cicrede Noroeste Paulista inaugura mais uma agência aqui em São José do Rio Preto. Quem vai falar um pouquinho melhor para a gente sobre essa nova agência? Uma agência modelo, né? É o presidente José Carlos Cuginotti. Fala um pouquinho para a gente, então, dessa nova agência, esse espaço que a gente vai conhecer aqui, que é um espaço modelo, como você estava comentando agora comigo. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês aqui, pela presença da imprensa. E eu fico muito contente de poder entregar para São José do Rio Preto um presente, um modelo dessa natureza. O Cicrede inaugura hoje uma agência e um espaço para o investidor completamente diferente de tudo aquilo que a cidade já tem. Nós temos uma área de co-working para que todos os nossos associados, e mesmo quem não é o nosso associado, se quiser vir fazer um negócio, fechar um negócio, nós temos espaço aqui dentro e gente para poder assessorá-los. Dessa forma, nós entregamos uma proposta que não é só uma agência. Porque na agência você pode entregar todos os produtos financeiros que qualquer banco tem. E nós temos também todos os produtos. Mas a nossa proposta é entregar os produtos financeiros de uma maneira diferente, de maneira diferenciada para cada um dos nossos associados. Esse é o jeito Cicrede de ser, esse é o nosso jeito de estar presente. E é dessa forma que nós queremos que São José do Rio Preto receba esse presente. O nosso jeito de entregar para todos os munícipes da cidade algo diferente que possa atendê-los em suas necessidades financeiras. Doutor, fala um pouquinho para a gente desse espaço que a gente está aqui. O que é esse espaço? Hoje, esse espaço aqui é um espaço de chegada na nossa agência. Esse espaço aqui nós temos aqui atrás desse painel os nossos caixas físicos. Nós temos os caixas eletrônicos e nós temos uma área destinada aos nossos gerentes. Mas nós temos no andar superior um espaço onde nós temos os nossos assessores de investimento capacitados para poder orientar. Nós temos essa área de co-working, como eu havia dito, nós temos uma área de café. É um espaço muitíssimo prazeroso. E além do fato que nós estamos numa área nobre da cidade. Nobre da cidade. Estamos aqui na Francisco Chagas, que liga as duas avenidas, o prolongamento da Abadi e da Andaló, a Juscelino Kubitschek. Um espaço fantástico, um espaço moderno, um espaço diferente, que vai poder atender a todos os anseios das pessoas que aqui estiverem. Cicrede conta hoje com mais de 5 milhões de associados em todo o país. Quem vai contar o melhor pra gente é a Cássia Caprioli, ela é diretora executiva. Cássia, conta como que funciona essa relação dos associados a partir do momento em que ele investe aqui no Cicrede e que ele quer todo esse retorno. Como que funciona essa relação? Na verdade, nós somos uma instituição financeira, porém cooperativa. E nós temos um portfólio de produtos e serviços pra atender todo o público de associados. Tanto pessoa física como pessoa jurídica. Para o investidor, nós temos um portfólio enorme de produtos e serviços, fundos de investimento, pra que o associado identifique primeiramente qual é o seu perfil, se é conservador, se é um pouco mais moderado, ou se ainda é um pouquinho arrojado, pra que a gente possa orientá-lo. Os nossos assessores, juntamente com os gerentes, estão aqui pra recebê-lo e orientar, pra que ele tenha as melhores rentabilidades com segurança. Porque o Cicrede, ele é uma instituição financeira de 118 anos. Então, a sua solidez e a sua presença no país como um todo, nos faz essa fortaleza que nós somos. Então, nós estamos aqui exatamente pra acolher os associados. Explica melhor pra gente o que é a diferença entre um banco convencional, que a gente está acostumado, pela cooperativa de crédito, que é o Cicrede. Você tanto fala e que acha que a gente escuta tanto nesse mercado. Nós somos uma instituição financeira como qualquer outra, porém cooperativa. Qual é o diferencial? A própria regulamentação que nos rege, que é o Banco Central do Brasil, que nos orienta, que nos conduz perante o mercado financeiro, determina que nós tenhamos associados e não clientes. Por que associados? Porque aqui o associado, ele é dono. Ele é dono, então, de uma parte. Ele é dono da cooperativa. Todos os associados têm o seu capital social. Porém, ele tem... Quando ele se associa, ele tem direito ao voto. Então, nas nossas assembleias, ele se manifesta e ele vota toda a pauta que é colocada pra ele poder apreciar. E também ele participa dos resultados, que estão também apresentados na assembleia. E esse resultado, ele é distribuído aos associados, depois de a assembleia aprovar, proporcional à sua movimentação. Então, tudo que o associado fizer na cooperativa, ele vai ter preços mais justos e ainda vai participar do resultado no final do ano. Ao meu lado, o Fábio Alves, ele que é o diretor de operações do Cicrede Noroeste Paulista. E ele vai falar pra gente um pouquinho melhor sobre os investimentos aqui da cooperativa de crédito. Aqui na cooperativa, como você pode ver, nós estamos realizando um sonho. Esse sonho está sendo concretizado. É como o nascimento de um filho, que tem toda aquela preparação, aquela ansiedade pra que chegue o grande dia. E esses investimentos, é basicamente um retorno que a cooperativa faz pra comunidade. Porque dentro dos princípios do cooperativismo, está o interesse pela comunidade. E esses investimentos, como você pode observar aqui, essa bela agência, foi uma agência muito bem planejada, muito bem cuidada. Os espaços, pra todos os investidores da região conhecerem um pouco mais sobre os benefícios da cooperativa. E além disso, ter um atendimento totalmente personalizado. Esse é um dos nossos objetivos. Nós não temos apenas gerentes, pessoas físicas ou gerentes, pessoas jurídicas. Nós teremos consultores. Consultores que oferecem aos nossos associados as melhores alternativas, de acordo com o perfil de cada um. São atendimentos personalizados, de acordo com cada necessidade. Porque quando o associado ele cresce, a cooperativa cresce junto. E um dos objetivos da cooperativa é tornar uma sociedade cada vez mais próspera. Ao meu lado é de César Queiroz. Ele que é o gerente geral da nova unidade aqui da Cicrede Noroeste Paulista, em São José do Rio Preto. Situada na Avenida Francisco Chagas. Ed César, conta um pouquinho pra gente. A gente apresenta essa nova agência, uma agência modelo pra todos nós rio-pretenses. Bom, primeiramente, obrigado pela presença de vocês. Hoje o Cicrede está trazendo pra São José do Rio Preto uma experiência diferente de agência bancária. Que seria, nós hoje estamos uma cooperativa de crédito e investimento. Nós estamos trazendo uma agência onde ele pode ser atendido na sua pessoa física, como na jurídica. E até mesmo no seu agronegócio. Através do caixa presencial, através dos nossos caixas eletrônicos, ou falando com um dos nossos especialistas também em investimento e dos gestores de carteira. Nós somos pra todo o público. Hoje o que nós trouxemos pra São José do Rio Preto é um espaço co-working, que não existe dentro de São José do Rio Preto. Onde o associado pode vir e fazer os seus negócios aqui dentro também. Ficando num ambiente seguro, além de um ambiente totalmente humanizado. Esse espaço aqui em cima, que é o primeiro andar, então tem o espaço do co-working, tem o espaço do investidor, que é todo agregado. Sim, é o espaço do investidor e o espaço do co-working, que é onde pode estar aqui fazendo seus negócios e já querer olhar a sua carteira de investimento também. Tem pessoas especializadas aguardando também. Quantos colaboradores vai ter essa agência? É aproximadamente em torno de 20 colaboradores. Obrigada, Zé de César. De nada. E hoje o meu convidado é o cardiologista Dr. Danilo Martim. Nós vamos falar sobre reabilitação cardíaca. Dr., explica um pouquinho pra gente o que é a reabilitação. Olá, Bárbara. É um prazer estar aqui com você. A reabilitação cardíaca é uma parte da cardiologia onde a gente consegue melhorar o potencial do paciente. Então, qual que é a ideia da reabilitação cardíaca? O paciente que teve uma patologia, teve uma doença cardíaca, esse paciente a partir do momento que ele se vê doente, ele para de fazer uma série de atividades no dia a dia dele. Inclusive, às vezes, para de trabalhar. O que a gente faz com a reabilitação cardíaca, melhoramos o treinamento desse doente através de uma frequência cardíaca alvo ideal, o que o coração dele permite. E a gente vai estimulando o coração dele através de alguns tipos de exercícios para que ele consiga ganhar o metabolismo, melhorar toda uma aptidão e voltar a fazer uma grande parte ou até tudo do que ele fazia antes de ter o problema cardíaco. E por que ela é tão importante para esses pacientes? Hoje, a gente tem na nossa diretriz brasileira de cardiologia como uma indicação mandatória. Ela é 1A. Então, todo paciente tem indicação de tratamento com a reabilitação cardíaca. O que é o interessante desse caso? Os pacientes começam a ter melhora de qualidade de vida, eles começam a melhorar os sintomas do que eles tinham, eles conseguem melhorar a parte de dia a dia em geral, às vezes até reduzir remédios. Então, ela melhora demais a qualidade de vida dos doentes. E quando que ela é necessária para esses pacientes, para essas pessoas, doutor? Todo paciente que teve algum problema cardíaco algum dia, uma insuficiência cardíaca, um infarto, doença de chagas, hipertensão, todo paciente pode procurar um médico cardiologista e fazer um acompanhamento aí, desde que ele tenha essa aptidão de fazer um acompanhamento para a reabilitação cardíaca. Todos eles vão ter benefício em todas as doenças cardíacas, inclusive o paciente que não é doente. Hoje a gente tem também um trabalho muito bonito com os pacientes de Covid, os pós-Covid que tem acometimento de espinéia, falta de ar e cansaço, a gente também consegue fazer com que esse paciente melhore o rendimento dele com a mesma técnica da reabilitação com o coração. Quais são os exercícios que são utilizados nesse tratamento de reabilitação cardíaca? Hoje, Bárbara, a gente tenta bastante adaptar na rotina do paciente. De acordo com cada pessoa, individualizado, né? Exatamente. Individualizado é a parte mais importante. Todo esse tratamento, ele é super individualizado. Onde a gente consegue, através da frequência cardíaca alvo de cada um, e cada um vai ter a sua específica, a gente faz um exame, chama ergoespirometria, achamos essa frequência alvo. E a partir dali a gente vai ver quanto que ele aguenta de exercício e a gente começa um treinamento inicialmente leve e vamos adaptando de acordo com a rotina do doente. O treinamento normalmente vai variar de seis meses a um ano, tá? Mas no final desse um ano, pelo menos pela minha experiência, que eu já estou com mais de dois anos mexendo, trabalhando dentro desses pacientes graves e atletas que querem voltar ao rendimento, tá? Isso também é muito bonito. Onde eu pego pessoas normais que não tiveram problema, mas devido à pandemia, pararam de treinar, pararam de fazer... Parados, né? Exatamente. Sedentários pararam de fazer a atividade que eles gostavam. Eles querem voltar até aquele rendimento. Então, através da mesma técnica, a gente consegue fazer com que o rendimento desses pacientes melhorem, dessas pessoas, às vezes, ativas, gostam de fazer esporte, podem voltar a melhorar e fazer com que esse rendimento deles aumente muito rápido. Uma coisa gradativa também, né, doutor? Progressiva, sempre progressiva. Principalmente nas patologias. Os pacientes doentes, cardiopatas, eles têm limitações. A gente tem que entender que a limitação dele, progressivamente, vai melhorando. E a gente tem alguns que vão ter alguns limites. Por isso que é tão importante o acompanhamento médico e a segurança que o médico pode dar através desses dados, desses exames específicos e saber qual que é o limite, qual que é o máximo que eu posso seguir com esse doente. Porque assim eu consigo levar ele com segurança dentro de um treinamento e fazer toda uma melhora de qualidade de vida. Obrigada, doutor. Muito obrigado, Bárbara. O meu convidado de agora é o Harry Stylit, meu amigo Vanderlei de Padua. Ele vai falar um pouquinho pra gente do que vai ser tendência agora pra dezembro de 2020, já início de 2022 também, pro verão. Vanderlei, conta um pouquinho pra gente o que a gente pode esperar pras novas tendências de cabelo. Eu sempre falo o seguinte, o mundo mudou, mudou tudo. Não adianta um amigo que falou assim, ó, tá voltando tudo. Mentira, é outro tempo, é outro momento, é outro tudo. Os cabelos estão muito confusos. Eu sempre falo que o cabelo e a imagem, a moda, a tendência, tanto em carro, em casa, em passeios e tudo. Então as pessoas estão procurando o quê? Agora começa, até então não, procurar médico, cardiologista e tudo. A moda faz parte disso. Isso parece que não. É a saúde e moda. Cabelo, imagem faz parte da saúde. Buscar a saúde. Cabelo bonito, bem feito, maravilhoso, divino como o seu. Não é porque eu faço não, mas, tá bom, a tendência é essa, a tendência é muito forte. As mechas luzes continuam, cabelos curtos continuam, cabelo longo também. Se renovando, né, acho que a gente está numa nova era e as coisas estão se retratando pra isso também, né. Tem esse contorno do cabelo da mulher que você fez no meu, que é o que está retratando também na sociedade. E cada vez vai surgindo novas tonalidades de cabelo que vocês vão passando pras mulheres. As crianças também estão querendo mudar. E cada vez mais isso vai acontecendo, né, Vanderlei? Ah, exatamente. Falou de criança, é um fato interessante. Gente, existe muito mechas soltas. Prenda no cabelo do seu filho, do seu filho, sei lá. É lindo isso, né. Coloca, só mecha, você compra na internet, um monte de lugar e leva para o seu cabelereiro pôr. A tendência é verdade. Os cabelos louros, pratinados, estavam começando a destruir muito o cabelo. Os cabelereiros começaram a criar uma nova moda, long bob. O que é o long bob? O long bob foi exatamente para dar esse cabelo curto longo, uma mistura, né, de curto na luta. Nem tão longo, nem tão curto. É, descendo porque o cabelo começou a quebrar. Eles começaram a quebrar cabelo. Hoje, me chamam de cabelereiro. Puxa vida, pô, você leva um tempo, né, você sabe que a minha formação, tanto é no Brasil, quanto na Europa. Então, na Alemanha, o cara falava, André, é loucura. O que acontece no Brasil? As mulheres, depois dos 60, com o cabelo na cintura. É, inverso, né. Na Europa não usa isso. Raramente vai encontrar uma senhora, depois dos 45, 60 anos, né, porque é uma senhora velhinha. Não, porque eu não sou velhinho, não. Entendeu? Mas você pode usar moda. Mas todo mundo está usando o cabelo longo porque é moda. Não é. A moda é sua. Você escolhe a sua moda. Você escolhe a sua tendência. Morena iluminada, por quê? Não força muito o cabelo. A estrutura do fio fica mais intacta. Para você, sabe muito bem que para fazer uma química no cabelo, você abre o cutículo, penetra no córtex. Lá dentro vai explodir os pigmentos. Daí vai colocar novos pigmentos. Pensem só nisso. Eu sempre falo que isso é uma cirurgia de transplante de coração. É igual falar na medicina, né, verdade? É isso aí, é saúde. Precisa de cuidar do seu cabelo. Não tente que o seu cabelo clareie o seu cabelo até o último, até chegar no 10, no 11. Aquela coisa platinada. É lindo. Vai começar a quebrar. E você vai cortar o seu cabelo aqui. Quais são os cuidados que essa mulher, depois que ela faz a química no cabelo, ainda mais agora no verão, que a mulher vai mais à praia, vai mais à piscina. Quais são os cuidados que essa mulher tem que ter para o antes e para o depois? Exatamente. Agora mesmo, acabou de sair do meu salão, uma família que está indo para a praia. O que é que eu uso? Eu falei, o tempo todo inunda o seu cabelo. Você não passa o bronzeador, protetor solar? No corpo, no rosto. No teu rosto, o teu cabelo precisa também. É preciso de um living. Não óleo. Você vai fritar. Creme. Faça um rabo alto. Usa solto à noite. Faz um rabo alto e pega esse rabo e mela. Deixa ele melar, deixa ele caído. Na praia, faz de quando que está molhado. Você vai cuidar do seu cabelo. Você vai proteger do raio solar. Proteger do sal, que é uma mistura do sal. Do iodo, daquilo tudo que tem dentro da água do mar. Que é maravilhoso para tudo, né? Mas também, de repente, para um cabelo muito loiro, um cabelo vermelho, um cabelo claro. Ele vai, porque o sol vai começar o dia inteiro a torrar. E para a piscina também é o mesmo cuidado? O mesmo cuidado. É o mesmo cuidado. Na piscina tem alguma substância química, alguém acha que é o cloro. O cloro não deixa o cabelo azul e nem verde. São outras substâncias da água, tratamento da água. Bom para a saúde, protege de tudo. Mas não é bem no teu cabelo. Faça um rabo alto. Eu digo que loura tem que ser chique, fina. Ela tem que entrar na piscina linda e sair bonita. Não mergulhe. Loura não pula na piscina. Ela entra e sai. Elegante como entrou. É assim que você faz. Obrigada, Bande. Muito obrigado, meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.